Fala pessoal aqui é Start Games, vou mostrar mais um vídeo aqui do canal Onde eu vou mostrar a vocês como vocês conseguirem a roupa do Samurai endiabado Bom, primeiro vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui que eu vou mostrar a vocês Esse aplicativo aqui é Canal do JR Vocês baixam ele lá na Play Store Aí vocês vão e descem lá embaixo, vão descendo Até achar essa roupa aqui, é evento para os inscritos Peguem a roupa do Samurai endiabado Vocês apertam em cima da foto e esperam um pouco Bom, aí depois que vocês fizerem isso Vocês vão aqui embaixo E vocês vão escrever aqui Você é um inscrito mito? Escreve sim Aí você escolhe, você quer roupa do Samurai ou 500 diamantes Para você pegar a roupa do Samurai, vocês colocam Roupa Do Samurai E descem lá para baixo O seu nome de verdade, pode ser o seu primeiro nome Mas eu vou colocar o meu nome todo aqui logo É aqui que eu quero O código Vocês escrevem Free Tudo junto, tá? Fire Depois aqui você coloca o seu nome do O nome do seu personagem lá no jogo E aí vocês escrevem aqui o nome do canal de vocês O meu é G Fé Su 23 46 V Aí vocês apertam enviar Bom, vocês esperam alguns minutinhos E ele para recarregar aqui Aí vai aparecer essa mensagem aqui Aí como vocês estão vendo Já foi enviado Você está até aqui Você é um inscrito mito? Sim Roupa do Samurai ou 500 diamantes? Roupa do Samurai Nome Jefferson E com a solução Código Free Fire E o meu nome do jogo é Jefferson 23 46 V E ele vai cair Ele vai cair aqui na sua conta, tá? É Bom Até a próxima, pessoal Até o próximo vídeo E F